Eu sou o Arturo Varejão, sou natural do Porto, licenciei-me em Medicina Veterinária em Lisboa, portanto terminei em 91, ainda fiz dois anos de prática no Porto, ainda mais de companhia, cães e gatos, e estou cá na UTAB, vai fazer agora 22 anos, portanto sou docente do quinto ano e leciono quase exclusivamente Neurologia Clínica. No Hospital de Treinar Adoptado temos um serviço que funciona há 17, 18 anos e gosto muito do que faço, em termos de Neurologia, o contacto com os proprietários, agora ditos tutores, são os tutores dos cães e dos gatos e poder auxiliar, enfim, o que sei, o que posso, o que conseguimos fazer pelos nossos casos clínicos. Eu ao final do dia, quando diz, portanto aqui o pijama cirúrgico, eu sou o treinador nível 2, pelos meus filhos, enfim, que tenho dois, em particular pela Rita, que se mantém no ativo, tem 15 anos de idade, faz parte dos quadros da seleção nacional de ténis de mesa, e portanto não sou o treinador principal dela, mas portanto fundamentalmente aos fins de semana sou o treinador, diria, mais de mesa, isto é, treinador tático. Somos um instrumento de triquempeões nacionais, então vamos tentar o tetra este ano, vamos ver se conseguimos, tem sido portanto bastante proveitoso. A equipa com mais títulos a nível nacional em ténis de mesa, também. Eu gosto e sinto que tenho trabalhado nesse sentido a relação com o exterior, portanto, o serviço à comunidade, o podermos trabalhar não só na minha área, na neurologia, servindo os estudantes do meu curso, do mestrado integrado, mas portanto, servir os proprietários, portanto, os tutores. Em relação ao serviço de neurologia, temos já imensos tutores que vêm com os animais porque vão à internet, vão às redes sociais, portanto, e o nosso nome, felizmente, é cada vez mais projetado. Ora bem, o ténis de mesa auxilia-me no sentido que, ao passar o fim de semana a pensar noutras coisas, regresso à segunda-feira de manhã com mais vontade, com mais força, isto também, portanto. Legenda Adriana Zanotto